O vídeo mais assistido da história deste humilde canal até hoje foi gravado por mim em 2013 e é intitulado Como se vence John Jones, em que eu pesquei as opiniões de Lioto Machida, Glover Teixeira, Dan Henderson, Ryan Bader, Rafael Feijão, Vini Magalhães, o Pezão e Renato Babalu, todos na época meio pesados do UFC ou ex-meio pesados do UFC. Estamos aqui seis anos depois sem uma resposta de fato. No meu vídeo de ontem, que passei adiante a informação da ESPN de que John Jones vai defender o cinturão dos meio pesados contra o brasileiro Thiago Marreta na luta principal do UFC 239 no dia 6 de julho, também deixei a minha opinião que para ter qualquer chance, Marreta teria que ser agressivo, não respeitar a envergadura e a manutenção de distância do campeão, porque se ele jogar na distância, no jogo de espera do estudo, ele seria engolido como 99% dos adversários do Jones, que ficam temerosos, os respeitam demais e fazem exatamente o que ele quer. Reforcei que Jones não atua tão bem quando está com calcanhar no chão andando para trás, como foi na primeira luta com o Gustafsson e na segunda luta com o Daniel Cormier, até ele achar aquele chute alto. E lendo os comentários deixados no vídeo, eu cheguei à conclusão que de repente eu não expliquei muito bem, então hoje eu queria expandir sobre essa estratégia que eu indiquei para o Marreta. Por exemplo, o Estevão S. Brasil perguntou, quer dizer que então se o Marreta for para cima do Jones com a mesma sede que o Aldo foi para cima do McGregor, ele vence? E minha resposta para ele foi que são lutadores e lutas completamente diferentes. O Aldo até então era o primeiro e único campeão da história do peso pena, estava defendendo seu território contra um invasor que ele odiava, um cara que fez com ele um tour mundial de coletivas de imprensa e o provocava em todas as paradas, enchia seu saco, dizia coisas que o Aldo nunca ouviu de um adversário, então ele entrou nervoso, querendo botar a mão no cara. Já Marreta vai para Las Vegas sem nenhuma responsabilidade, livre, leve e solto na posição de franco atirador, tirando sua equipe, seus familiares e o público brasileiro que tem um carinho por ele e quer ver ele sendo bem sucedido, 99% do resto do mundo não acredita que ele vá vencer. Então se ele perder, normal, e se ele ganhar, ele entra para a história. É uma posição confortável de você estar, claro, se você não estiver em pânico do bicho papão, e não acho que o Marreta esteja. E também o John Jones é um cara muito respeitoso com seus adversários, que não o instigam, não o provocam. Então o Marreta está indo sem carga emocional praticamente nenhuma. E tem o lado técnico também, o McGregoré é conhecido pela mão esquerda por ter um one punch KO, capacidade de nocautear com golpes singulares. Ele é um pegador, não é o caso do John Jones. De 19 vitórias no UFC, 3 apenas foram no primeiro round. Quem acompanha o sexto round há mais tempo sabe exatamente a minha opinião sobre a atuação do Aldo contra o McGregor. Ele cometeu um erro crasso que ele jamais poderia ter cometido. Ele hiperestendeu a mão direita, deixando exatamente o lado esquerdo do seu rosto aberto e desprotegido contra um cara com uma envergadura bem superior a ele, que só teve o trabalho de dar um passo atrás e botar a mão esquerda por cima, apontada para o seu queixo. Quando o McGregor se aposentar olhando para trás, o Aldo pode muito bem ter sido o lutador mais duro que ele enfrentou. Talvez na comparação com o Habib, levando o tamanho em consideração, o número 2. Mas o Aldo foi a luta mais fácil da carreira do McGregor. Então, o que o Aldo é capaz, o legado dele, não está compatível com o que ele entregou com o McGregor. E isso me sugere que ele perdeu mesmo foi a luta emocional. Quando eu disse que o Marreta não pode respeitar o John Jones, que ele tem que partir para cima sem deixar o cara respirar e ficar confortável com a distância para fazer os seus 2,15m cantarem, também não quis dizer que é para ele ir como se fosse um zumbi de A Madrugada dos Mortos. E esse é o trabalho da equipe do Marreta, estudar exaustivamente o John Jones, mapear os seus padrões de comportamento e a sua movimentação para saber, bom, se você jogar um jab, o que ele joga por cima? Um chute na linha de cintura, como ele se comporta? Se você andar para cá, trocar de base, o que ele faz? Ele anda para lá e ter uma conclusão, casar com o jogo do Marreta, qual o golpe que ele solta mais forte e o mais rápido, o que ele manda bem? E aí sim achar um caminho, uma narrativa que aliada à explosão, à agressividade, não deixe o John Jones respirar. Mas Renato, então se ele fizer isso, é só correr para o abraço, Marreta campeão do mundo e Brasil com o cinturão dos meio pesados? Não, é claro que não. Se ele fizer isso tudo certo, ainda acho que a chance dele ser campeão do mundo é muito pequena. O meu ponto é que se ele não fizer isso, se ele fizer o jogo do John Jones da distância, do estudo, como fez o Anthony Smith, por exemplo, tentando achar alguma brecha ao longo de 25 minutos no jogo do longo prazo, ele não tem chance alguma. O seu grande triunfo vai ser exatamente o mesmo do Anthony Smith, apenas sobreviver. E aí você pode falar, mas Renato, contra o Ian Blakovic, Marreta foi paciente, esperou o momento certo e deu certo. Mas eu não sei se eu preciso ressaltar aqui que o John Jones não é o Ian Blakovic. Se o Marreta adota uma postura passiva, o John Jones abre a sua enorme caixa de maldades e aí ele vai engolir 100 tiros por minuto. O jogo do longo prazo também não beneficia o brasileiro, que tem pouca experiência com 5 rounds e a gente já viu ele botando a língua para fora, morrendo no gás no meio do caminho. E o John Jones faz 5 rounds há quase uma década. É claro que eu sou apenas um jornalista e não estou sofrendo nenhum risco de ser nocauteado perante milhões de pessoas. Mas acho que se eu tivesse no lugar dele entre ter 0,00001% de chance e no final ser elogiado por ser muito duro, resiliente, como foi o Anthony Smith, e ter 5% de chance sob pena de ser nocauteado no primeiro round ou ser finalizado, eu preferia a primeira escolha porque é a única que poderia me levar aos livros de história. Acho que o maior risco que o Marreta corre de ser agressivo demais no começo é ser posto para baixo. Esse é um dos mecanismos de defesa e de manutenção de distância que o John Jones usa muito bem. E aí estar por baixo do cara no primeiro round sem estar suado, sem ter sangue, sem ter nenhuma forma ali de escorregar contra um wrestler muito superior, a luta agarrada não é definitivamente o forte do Marreta, realmente é complicado. Mas deixar o John Jones de tal ritmo da luta e controlar as ações, para mim é mais complicado ainda. Acho que esse é um daqueles casos de que perdeu de 1 e perdeu de 1.000 é perder da mesma forma. O Marreta tem que ir leve, ser ousado e tentar maximizar as suas chances. Se ele acertar um knockdown no John Jones, por exemplo, ele já terá feito mais do que qualquer outro lutador dentro do UFC, pode arranjar uma outra revanche e ver até as suas ações subindo. É claro que não é simples, não é trivial invadir a envergadura do cara, invadir o range dele, né? O John Jones tem 2,15m de envergadura, o Marreta 1,93m. No vídeo que eu citei no começo do vídeo, a maioria desses atletas profissionais bem gabaritados dizem que esse é o caminho. Mas, de novo, foi em 2013, em 2019, a gente não viu alguém tendo o braço levantado ao lado dele ainda. E claro, pessoal, essa é apenas a minha leitura, a minha opinião, o Marreta, sua equipe ou qualquer outra pessoa, vocês que estão me assistindo, podem pensar completamente diferente. Eu só fiquei na cabeça com a operação choque e espanto que ele entregou ao Jimmy Manoa, deixou o cara completamente atordoado, sem qualquer meio de reação. Eu acho que esse é o caminho. Mas se você discorda, também não tem problema. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Eu sempre digo que é MMA subjetivo e cada cabeça uma sentença. Não sou o gato mestre e nem caga a regra. Então se inscrevam no canal do Seixão Áudio para não perder nenhuma resenha. Todo dia tem um bate-papo por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, como sempre. Grande abraço e até a próxima.